Vem, 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 Escuta aí, escuta aí Eu me der esse amor Eu vim te machucar, eu vim te machucar Eu vim te machucar, eu vim te machucar Eu vim te machucar, eu vim te machucar Vai, Kalika, queda pois a miguinha da boca Vai, Kalika, queda pois a miguinha da boca Vai, Kalika, queda pois a miguinha da boca Se for magrinha, eu vim amarro num pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinha, eu vim amarro num pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Vou, tof e desce, 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 tof e desce, vai Vou, tof e desce, desce, tof e desce, vai Vou, tof e desce, desce, tof e desce, vai Vou, tof e desce, desce, tof e desce, vai Vou, tof e desce, desce, tof e desce, vai Vou, tof e desce, desce, tof e desce, vai Eu vim te machucar, eu vim te machucar Ah, 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 aqui essa porrada Vem, 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 vem Essa é pra você novinha Escuta aí, escuta aí, ó Eu vim te machucar, eu vim te machucar Executa aí, ó